Fala galera, seja muito bem vindo a mais uma aula aqui no canal Vamos continuar o nosso curso básico de Bubble Se você não é inscrito no canal, não esquece Se inscreve no canal que me ajuda demais Você não sabe o quanto isso me ajuda E lembrando que é um benefício para todo mundo Eu estou aqui toda semana Eu lanço pelo menos dois vídeos por semana aqui no canal Então tem muito conteúdo para você aqui Se você quiser realmente aprender a desenvolver aplicações web É aqui que você tem que ficar É aqui que você tem que se inscrever Então dá essa força aí Deixe seu like já e comente aí embaixo se você gostar da aula Nessa aula nós vamos criar aqui É começar a criar as nossas tarefas Se você não assistiu a aula passada Recomendo fortemente que você volte Volte e assiste todas as aulas Assiste desde o começo Esse é um curso básico Então é bem importante você assistir desde o início Para você ter uma boa base Para futuramente você iniciar sua carreira como desenvolvedor Então se você não quiser ficar esperando essas aulas Se você não já quiser se aprofundar um pouco mais Tem um link na descrição do meu curso Se você quiser se aprofundar Clique no curso Dá uma olhada lá na página Tem bastante coisa para ver lá Eu vou até abrir aqui para você ver Curso mundo Curso mundo Curso não rapaz Que é isso Estou sem saber qual é a minha página Que é isso Mundo no code.app Acesse aí Mundo no code.app Você vai ter acesso aí A todo o conteúdo Do meu curso O meu curso completo Vem do básico ao avançado Aqui tem toda a emenda do curso Se você quiser dar uma olhada Aqui são todas as aulas que estão disponíveis Sempre que uma aula nova é disponível Aqui vai estar atualizado também Aqui tem a opinião do pessoal Que já conhece o curso Se dá uma olhada aí Então Espero que você Adquira o curso Espero que Te conhecer Espero te ajudar A tirar a sua ideia do papel Então vamos lá Vamos para Para a nossa aula aqui E Vamos lá Vamos criar aqui agora Nós vamos começar a criar as nossas tarefas Para a gente exibir as tarefas aqui Então vamos lá Eu vou criar aqui agora Um Um pop-up Tá Vou criar um pop-up assim Pop-up Criar tarefa Esse pop-up Vou remover o estilo dele Colocar um arredondamento aqui de 10 Deixar ele bem redondinho Eu acho bem bacana O layout dele Vai ser de coluna Vamos colocar um pad aí De 20, 20, 20 Vamos instalar aqui galera Eu gosto sempre de instalar esse plugin É uma biblioteca de ícones Tá Ionic Ionic Aqui ó Ionic Elements É do Bubble mesmo Tá Tomar um cafezinho aqui Vamos lá Aí ele aparece aqui ó Ionic Icon Vamos vir em layout Vou colocar aqui com 35 E 35 Eu não sei porque o Bubble Deixa o padrão desse de 80 Cara Quem vai colocar um ícone Com 80 Estranho Vou colocar ele aqui E Colocar aqui close Colocar esse xzinho aqui Vamos iniciar o workflow dele Element section Hide A gente vai esconder esse pop-up Pop-up cria tarefa Esconder ele tá E agora vamos colocar aqui Eu vou copiar logo esse texto Vim aqui no pop-up Eu podia já ter criado esse Vamos criar agora tá Vamos criar logo aqui o estilo No pop-up não Vou colar Colar o texto aqui Eu vou selecionar esse texto E esse ícone aqui tá Colocar ele Agrupar ele como linha Beleza Vou retirar aqui esse Não pode deixar ele mesmo Colocar ele centralizado E esse aqui centralizado Eu vou colocar aqui Esse Vou criar um estilo aqui Título Que é o que ó 18 600 Pop-ups Beleza E agora A gente vai criar aqui Vou criar um novo texto aqui Ctrl C Ctrl C Ctrl V Aqui embaixo Fora do grupo tá No pop-up Vamos colocar aqui um layout Um gap também aqui de 10 Aqui agora Não vai ser título Mas Eu vou criar um novo aqui agora E vou colocar aqui como regular E 16 Vou criar um novo estilo aqui agora Que vai ser do tipo A Legenda Vou colocar assim Legenda 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 Que é o tamanho da fonte Legenda Porque assim Eu vou colocar aqui como Título Vai ser o título Da tarefa Tá Título E agora Eu vou vir aqui no input Pegar o input E colocar aqui Vai ser assim Um título Pegar Levar bingo Para tomar manhã Levar Bingo Bingo é um cachorro Tá Para tomar banho Vai ter tarefa Que só vai ter título Você pode não colocar descrição Vai ser só um título mesmo Seria tipo essa aqui Essa aqui não precisa Descrição Já sei o que é Pelo título Mas beleza Esse Standard input Tá Vou retirar Aqui de 500 Vou colocar um regular Tá Muito Larga Muito densa Vamos lá Aqui tem um título Vou duplicar esse texto Layout Aqui Next Vou colocar aqui agora Descrição Descrição Agora a gente vai vir aqui Pegar um multiline Tá Multiline input No place Hold Coloca Descrição Retiro Layout Layout De fixo Aqui E agora Vou colocar mais um Um dado aqui Que vai ser o que Vou colocar assim Quando Quando E agora a gente vai pegar aqui Um date time picker Tá Pega aqui esse date time picker Coloca ele aqui Vamos remover o estilo Você pode remover Ou a gente pode Já alterar aqui No estilo Tá Edita logo aqui Vou vir no toppings Ah Eu quero ele centralizado Deixa eu ver centralizado Não A esquerda mesmo E Ah Cadê o Ah Aqui ele não tem Cara A gente vai ter que remover Mesmo o estilo Para aparecer O formato da data Tá A gente vai botar Customizado Claro Dia a dia Barra Mês Mês Barra Ano 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 Beleza Vou retirar de 500 Colocar regular Quando Beleza Colocar o nosso botãozinho aqui Colocar ele centralizado E Colocar aqui Criar Tarefa Beleza Temos aqui Nosso pop-up de criação Da nossa tarefa Tá Então vamos lá Vamos criar agora o fluxo Tá Nesse x a gente já colocou Para ele fechar o pop-up Agora vem aqui em criar tarefa Editar o flow A gente vem aqui agora em Data things Criar uma nova coisa A gente vai criar o que? A tarefa Quando você clica aqui Seleciona todos os 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 campos Tá Você tem E aqui tem Descrição Vai estar onde? No multiline descrição O título Vai estar no Input Input título ali Foi porque ele pegou Do placeholder Tá E o vencimento Vai estar no DateTime Picker Velho Após fazer isso A gente vai Resetar os inputs E Vamos dar um Ride aí no Nosso pop-up Se você quiser Você pode exibir a mensagem Também Após isso Você exibe a mensagem Tem alguns plugins aí Que faz isso Tá Vamos fazer isso agora Beleza Aqui tá Nosso criar tarefa E agora eu vou Criar aqui Um botão Um novo botão Aqui Com esses tarefas Aqui Vou somente Colocar aqui Um Maisinho Assim Tá O layout Dele Vai ser fixo Colocar 45 45 Por 45 Fixo 36 24 Centralizar ele na vertical Beleza Agora eu vou colocar um background aqui nele Esse azulzinho Que a gente tá utilizando A nossa cor aqui branca E agora eu vou colocar um roundness aqui De 50 O azul não é esse né É aquele azul daquele botão Cara Deixa eu ver aqui Vou botar um botão aqui Pra gente pegar essa cor É esse aqui Podia ter cuidado com aquele botão né Mas Já foi Aí Agora aqui eu vou selecionar esses dois t's E agrupar ele como linha Tá Pra ele ficar assim Coloco o alinhamento do container Espaço entre Tá Space between Eu vou colocar aqui a Altura mínima De 60 Nesse grupo E Beleza Vamos vir aqui nesse botão Nós vamos colocar aqui Uma condicional nele Quando esse texto Sofrer um hover A gente altera O nosso background Colocar um pouquinho mais clarinho Só assim Só pra simbolizar Tá E Quando eu clicar aqui Mais uma tarefa A gente vai Dar um show No nosso pop-up Criar tarefa Pop-up Criar tarefa Vamos ver isso aqui Agora Que agora já é pra gente Tá Criando as nossas tarefas Tá Veja que nosso Nosso grupo só tá vindo até aqui Tá Vamos vir aqui Nosso grupo novamente Layout Ele tá infinito Beleza Agora o outro grupo O grupo de fora Tá infinito também Ah E esse outro Tá certo Tá tudo correto Deixa eu Só dar uma olhada Vamos Colocar aqui Cores Nesses grupos Pra gente visualizar melhor Só pra ver qual é o grupo Que não tá esticando Ele tá esticando Não É esse aqui Ele tá Ele tá dando um feed aqui no grupo Ele tá encurtando Vamos colocar aqui Um mínimo de 300 E eu não quero que ele dê feed Não Quero que ele vá até o final da tela Ele acompanha a tela Beleza Ele vai ficar aqui Tá vendo Beleza Clicando aqui em mais Ele veio Já trouxe aqui meu pop-up Vamos criar Nossa primeira tarefa Tarefa 1 Colocar qualquer coisa aqui Tá E quando Pra amanhã Criar tarefa Bem Veja Nossa tarefa tá aqui Tarefa 1 A nossa descrição Que a gente já tinha criado E o vencimento Vamos criar tarefa 2 Mais um aqui Papo G8 Beleza Duas tarefas Veja que ficou bem estranho aqui né Tá um perto da outra A gente não quer isso Então vamos lá Vim aqui no grupo Colocar uma margem De 10 No topo E 10 Embaixo Beleza Fica mais Organizado isso aqui né O que que a gente pode fazer aqui mais Aqui a gente pode criar Modo de edição né Pra gente Quando clicar nessa tarefa Abrir o pop-up novamente A gente visualizar a tarefa completa E poder editar ela Alterar um status tá Vamos criar logo aqui Um status pra ela Vou vir aqui em Options Estação set Status Tarefa Criar Vou criar Aqui um status Atrasada Concluída E Nova Colocar assim E Pendente Pendente seria Pendente seria Não Passou o dia ainda Mas você ainda não fez Tá Basicamente isso Aqui a gente vai A gente pode colocar aqui um Ctrl D Seleciona os dois Estes A grupa como linha E aqui agora eu vou trazer O status tá Colocar a linha da esquerda Ah Eu esqueci de criar aqui Na nossa tabela Você vem aqui em tarefa A gente vai criar aqui um novo campo Status Que vai ser do tipo Status tarefa E aqui agora Não vai ser mais Não vai ser isso aqui mais né Vai ser Parente Que eu busco tarefa Status Display Vou colocar aqui A altura mínima de 35 Na verdade ele vai ficar com 35 Centralizado aqui Centralizar essa data também Ah Esse texto eu quero ele centralizado Centralizado na vertical Com roundness aqui de 10 A gente pode botar até mais 20 Tá A gente pode colocar algumas coisas aqui A gente pode criar aqui Em option sets Na nossa tarefa A gente pode criar aqui um novo atributo Chamado Cur Que é do tipo texto E aqui a gente pode brincar um pouquinho com essa Com esse status Tá Você vai vir com condicionais E colocar aqui Quando parente grupos tarefa Status Display For Is Concluída Aí O nosso background Background color Ele vai ser Vai ficar aqui assim Verdinho Veja como é que ele tá Tá muito Clarinho ainda Aí Bacana E agora eu copio Funcional Colo Quando ele for Atrasada A gente vai colocar esse vermelho E mudar a fonte também Tá Fonte color Coloca um branco aí Quando ele for Pendente Aí vamos colocar uma amarela aí Esse amarelinho tá feio Não dá mais Deixa ele mesmo aí A fonte preta É E quando ele for Nova Opa Nova A gente coloca esse azulzinho Pronto Beleza Então a gente vai vir aqui Agora do pop-up Queira a tarefa Vamos colocar mais esse dado Tá Iniciar o workflow Criar nova tarefa Vamos criar aí O status De nova Tá Vamos alterar aqui o texto Que a linha ficou Ó A linha ficou Dando fit aqui Não quero fit 301 mínimo E vamos lá E vamos alterar Tarefa 3 Descrição E 14 Criar tarefa Ó Nova Ele criou aqui já com status Veja que ficou bem grande Eu não quero assim Vamos alterar esse preto Ficou feio Colocar um branco Vamos colocar um branco aqui Vamos colocar aqui o máximo Para ele também Pode deixar com 200 Ele já criou aqui Com o nosso status novo Beleza Já criamos aqui agora Nosso status Na próxima aula A gente vai Criar aqui o nosso modo Edição de tarefa Para a gente poder visualizar as tarefas E editar Para a gente fazer uma edição E também para a gente poder Apagar a tarefa Deletar E Basicamente Depois a gente chega Com questão de envio de e-mail Que a gente Vai estar quase finalizando Aqui o nosso Seu primeiro aplicativo Aqui no curso básico de Bubble Tá Então Se você já quiser Se aprofundar um pouco mais Deixe novamente Tá aí o link na descrição Do meu curso Tá O curso do básico ao avançado Lá tem muito conteúdo Tem muito O que você aprender lá Tá Tá tudo aqui Se você quiser dar uma olhada Tá tudo aqui No site Mundodocodo.app Você dá uma olhada lá Que Eu te espero lá Tá Então É isso aí galera Mais uma vez Mais uma aula Na próxima aula A gente vai fazer uma maior edição Do nosso aplicativo Tá Então mais uma vez Muito obrigado E até a próxima